e fora hora nem lembro que eu tirei eu lembro é deus botão que eu não sei se é deixa eu ver aqui é a missão e eu esqueço missão opa calma aí em várias missão cara tem duas na escola aquela corte dizem que alguém ligou as antenas é e aí eu marquei lá bora vamos de noite não tá não bora não vou fazer parkour o outro de arma e aí Spike só para você saber se precisar de mim tem que olhar e lembra aí de andar assim de mexer esse aí tô preso aqui que merda velho cair nesses joços aqui quem vai preso que o batman ele cansou a troca de jama não 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 é o tab aqui ó aí você escolhe a arma que você quer mas eu desço mal a nossa a bora eu cheguei lá a arma não vou usar o cacete e segurar o grau que você pode mirar escolher você se eu põe para o lado direito esquerdo para frente para trás e se põe a arma que quer eu sei eu fiquei atrás eu passei por outro caminho porque eu caí ali e não consegui subir eu te vejo vai lá no mapa a pontinha aham tem que ir lá né mãe a arma sua é rara vai estar usando as melhores né primeiro sim mas eu acho que combinou a banalização qualquer as duas a mais ai tem como tomar essa você gostou desse machadão de duas mãos gostei ele bate lento mas ele é forte depois você não gosta porque tem um negócio que aumenta velocidade não demora até estragar foi mas tinha pra gente subir em cima do zumbi não tinha? tinha dá pra pular em dois os zumbis melhor desculpa ai não estou indo estou te seguindo está me esperando não fui não é porque eu estou aqui é a missão agora eu caio no lado chegando tem que mirar para cima isso bate aí que eu vejo você bate lento é bem lento né olha aí ó peraí vai você rapidão ó é só uma segura então vou demorar um ano não segura segurando ele só vai uma vez ele não vai causar duas vezes não só uma você faz uma dúvida não vai segurar um ataque forte agora eu vou colocar para deslizar no shift o meu que eu vou colocar no ponto para aí é onde quer o controle e o meu olho não sei mesmo que a minha mãe menor é preferir o quanto é bem melhor e aí a gente encontra vou deixar o agachar no ponto e o mato com a pex né Ah é a pex L2 né no Steve T no ponto é mas o agachar no ponto lá ó agora vai vai peraí mal bom que a gente fala que ela é em cima vamos dar um jeito de subir lá vem a missão aqui também ó duas peraí peraí tem cara armado antes nem tinha gente nessa escola é tem cara aqui que você fala vem aqui ó eu vou pôr minha arma então não não a gente devia sorrir não tem 14 bala a gente aparecer rica tá esperando você aqui ó eu tô esperando você não é só se olhar no mato que vai mostrar onde eu tô olá rapazes qual é o negócio dessa vez você faz ideia do que seja uma bateria você está exigindo demais dentro do compartimento de um motor de ônibus eu tô sem energia do motor depois eu sei o que é uma bateria precisamos baterias de ônibus com placas de metal e com cerca de 1300 cca ou mais baterias com corrente de arranque a frio essa é uma bateria bem grande é cada uma é uns 50 ou 55 quilos é o mesmo que o peso de várias rochas ele americano o sistema métrico vai irritar e nós vamos precisar de três pode usar sua força bruta a gente sabe que os seres primitivos adoram demonstrações de força vocês acham que vão atrair fêmeas desse jeito feio e estúpido o que mais ele tem como ele sobrevive assim mas saber você tem suas instruções agora fazer o que você entendeu delas o que você tem que pegar lá o outro espera aí agora eu vou pegar mais outra missão aqui já tem mais aqui dentro posso pai eu quero só coletiva aqui ó ó e aí o campo de visão aumentar o meu pouco isso tá machucado deixa no máximo de visão estou machucado tá parecendo seus braços esse cara você é fortinho agora a minha terra tá esticada vai ser muito mais rápido agora pra correr você vai deixar assim esticada você vê mais quer ver? olha aqui pra frente onde é que eu tô? fica na minha posição você vai ver só a tela, olha a diferença nossa você vê tudo, por que você é melhor? você prefere assim? é ué, tem que preferir melhor o zoom que vem do lado e parece que você tá correndo mais quando tá assim eu não quero te matar mas se precisar eu vou parece que tá de zoom aqui ó, tá vendo o campo? aqui embaixo campo de visão ela vai ficar esticada ou ela tá vendo igual eu? prefere sim? pode sim, prefiro eu só quero conversar tente escutar a primeira bala passa pela sua cabeça, a próxima atravessa pare Edward, você não quer assustar alguém que pode querer nos ajudar? a gente nunca viu esse aí não discuta comigo, deixa ele entrar parece que o Arrow quer falar com você, não vai ter problema nenhum pareço preocupado? morrendo de medo ele é sagaz ele é sagaz entre, entre agora tá habitável deu medo até que ele gira da escola é bom que você me enxerga mais agora ui vai conversar com ele a missão é Caio Crane velho esta é minha sobrinha, Salihja e seu filho, Eren perdoe-o, Edward ele tem toda razão de estar preocupado os homens que estão nos perseguindo não tem pena de ninguém tem algo estranhamente familiar em você devia, a campanha gastou um monte de dinheiro colocando meu rosto pela cidade claro, você é Errol Assani, governador da província governador onde não tinha 태vä żad,owitz mas o Rise decidiu que qualquer figura política é uma ameaça para ele então ele ordenou a minha execução Eles já quase me mataram uma vez Foi assim que perdi minha perna E parece que eles não desistiram Um esquadrão de capongas dele Me perseguiu até meu último esconderijo nos prédios Eduardo estava lá Ele diz que eles estão vasculhando E é só uma questão de tempo Até aparecerem aqui Parece que você tem um problema bem grande Vou te pagar muito bem para resolvê-lo As pessoas me dizem muito isso Confie em mim O que eu posso te oferecer não pode ser encontrado em nenhum lugar Por preço algum Eu vou pensar nisso O que ele vai pagar, hein? Quero saber Bom, aqui, ó Tem uma coisa para fazer aqui, colete A missão não está ali Hum? Giz para as crianças Tem que achar giz Apertar o quê? Te procuro giz, ó Achei um negócio aqui Giz Achei um negócio aqui, ó Pega aqui na sala Ah Pegou Peguei Ali, ó Outro laranja aqui Olha os giz aí, ó Peguei um Aqui não tem nada não Tem não, está aqui na amenda Peguei dois Peguei três Falta mais dois Caraca Caraca Vai, aperta aqui que você vê o lugar que tem para abrir Eu não Ali, ó Eu já peguei Achei mais um giz na cadeira Apertar o quê? Apertando Tem que mostra o lugar que tem para ver Esses aqui dá para dormir, né? Essa é a cama Aqui não tem Ah, aqui ó Achei o outro Achei, apertei o quê? Estou caçando Eu estou apertando O quê? Está aí, ó A senhora está vendo? Você está brincando de amarelinha Eu agachado Vamos brincar de amarelinha Pega o giz aí Pelo menos você pegar uma Você vai falar que me ajudou Agora Vamos ver aqui O mapa Apertar ele Vamos brincar Vamos brincar De adotar O que é isso aqui? Túnel do ano É missão? O que é esse túnel do ano? Vamos brincar de amarelinha Missões repetíveis Túnel do ano Ah, é túnel do ano É DLC também, ó Hum Depois, né? Vai para lá Depois que nós zerar Giz das crianças E tem duas missões aqui em cima, ó Essa aqui, ó Vai para os prédios Vai ter que fazer tudo Vai ter que ir lá em cima, né? Eu acho Bora lá Depois para seguir o objetivo Depois, né? Faz o giz aí O giz ali, né? O giz ali, né? O giz ali que está Eu só sei que está tudo longe Os missões, pô É Ixi, ixi Aqui, tem missão para tudo Quer? Vamos fazer nas mais perto Bora lá No parkour Ah, equipar o personagem também Vê se você tem habilidade aí Eu tenho um de força aqui Eu tenho Aqui, ó É Vê isso aqui Oh, hein Aqui, rodando Vai lá É bom É isso aí? Pega em frente De uma vez Pega em roda Olha Ah Não, esse é bom? É isso aqui o cara foi subir deu um chute na cabeça e morreu só isso não é lá quer ver isso aí é bom é bom também que esse aqui você vê esse vídeo você vê esse vídeo f detalhes a tarde é tarde eu acho que eu vou por isso aqui os ataques consecutivos aumentados 5% a 50% não é muito muito bom esse aqui o pô pronto e ele ensina como é que faz já foi isso agora nós sai daqui tomei dano ai esse aqui é para eu não tomar dano esse aqui vai gostar Oi E aí E aí eu foi esse aqui na hora dude Ah, vou pôr isso aqui, adquirebilidade, lembrar, tem que lembrar como é que eu uso, é ué, eu tô com um Arc Flash, né pai, eu acho que eu vou tô na minha arma, Ah, que Flash, é que você tá? F6, olha lá, encaixa, manufou, poupou um branco esse aqui de manuseio, poupou um azul, não verde, durabilidade, não, manuseio, manuseio e durabilidade, esse é isso aqui, aí ó, tá pra pôr, aí deu, durabilidade, mais dois e mais, Manuseio, dá pra pôr três desse, vou pôr desse aqui de assassino, aí manuseio, agora a arma tá boa, é, agora tá poderosa a arma, não sei se eu apliquei F6, olha lá, você encaixa, fiz esse aqui e esse aqui, manuseio e durabilidade, pronto, como é que eu apliquei? F6, olha lá, agora tá, lá tá, os dois negócios na arma, mais o fogo, essa arma aqui tá o cão, bora, tá aí, pega o pai, F6, olha lá, vai nesse marado aqui, né, pega o pai, se você for do outro lado, tem que cair aqui, então, vai correndo F6, olha lá, agora eu tô no terceiro, fiata F6, olha lá, perdoou um braço, perdoou, parco, parco, né, vai ter que desceber aqui, ó, para pular na cabeça só apertar duas vezes para pular, né? É, apertar duas vezes. Nós jogamos dois, hein? Desse aqui. Nosso Deus. Ai! Caiu. Caiu. É, acho que aqui no prédio. Não, lá vai para frente ainda. É. Ah, cansei. Quero pôr negócio para cansar, mas é só parar de cantar. Cansar menos, né? Para dar mais tempo. A gente não passou sem vergonha. Passei, eu vou chegar aqui em cima. Não, 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 não. Olha os caras brigando. Lá no mapa? Tem. Ah, agora eu vi. Você é lá? Entra aí. Entra aqui. Vem, rapaz. Cala aí. Lembra como é que escreveu? Lá do escala. Responda. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aqui, né? Olha ele acertou. Eu vou ter cabelo aqui. Ah, que nem ela para ter sentado. Mentiroso. É meu também não. O que está acontecendo? Encontre o Valkyrie Chalk. Acertei. Tome, seu merda. Eu vou pegar nas forças quando eu torno a sair. Toma. Toma. Mentira. Eu até estou desviando. Não estou desviando. Ai. Não, velho. Que saco. Olha isso. Não adianta. Estudiu. Eu morri. Toda vez você morre assim. Tem jeito que você não. Mas você viu? Eu viu. Eu desviei. Ele explodiu. Não, mas esse trem está de marcação. Ah, ajuda. Me ajuda. Olha onde eu estou. Vai. Matou todos eles. Me ajuda. Anda, amor. Olha. Eu estou vendo onde eu vou sair. Eu não sei. Estou perdido. Eu tenho que parar e ver. Não sai correndo. Fazer uma louca. Vai. Estou demorando. Eu estou fazendo. Eu estou dando uma doida. Tirante. Reporte. Qual a sua situação? Cair um caminho errado ainda. Você está andando. Tem uma agora. Eu estava correndo. E o outro. Aqui. Você encontrou ele ou não? Você encontrou ele ou não? Ah, nem. Tem jubi aqui. Pô. Tem jubi aqui. Eu não tô conseguindo nem matar zumbi. Morre. Morre, bicho. Ah, velho. Pega de longe demais. é para bater correr pega muito longe é a pele muito e dá um vento é um vento e nós não é para ter pegado né tem que pular a cidade a cachorra que é nele toma e vai dar um homem não é brincar você cancelou o ataque dele que me é bravo fé da mãe minha arma tá vai quebrar Agora vai Ele é, tá um vento, você viu? Não tomei Não morre, sem vergonha Carcelou Carcelou o ataque, né? Oi Obrigado Olha aqui Você foi morrer, ó Tranquilo Obrigada Boa noite Com Deus também Ah, tomei Bobate, se você não vai o pato Você vai que Por favor, sai com a arma Sai, sai, sai Nossa, tava certinho, velho Sim, eu bato toda hora Você não dá um ataque, cara Eu vou Eu vou dar um ataque, sim Vou curar Vou curar aqui Morreu, segurei É da mãe, deixa eu procurar Se eu tenho um barco de bonde Pirate, reporte Qual a sua situação? Pega o corpo dele Você pegou? Vou ver uns caras Ah, viu Pega o corpo dele Pegou o corpo do espírito Onde é que você está? Melhor que na espécie Já vacilando o muro, hein? É, porque já se... Aqui, ó Ah, esse aqui? Você nem tá aparecendo a minha tela Não, por isso que eu tô aqui Cadê o corpo do cara? Não tem nada Pirate, reporte Qual a sua situação? Minha situação é crítica Aqui, ó Achei o alto Isso aqui Se perderam Voltem logo pra cá, então Conjunto Gabriel 5 Entrem pelo porão Tô mostrando Ó, tem cacheto aqui É você, Oza Não tem nada pra você, não? Ai, nossa Tem, tem alguma coisa aqui Se eu não tem Aperta aqui, você vê o que tem no chão pra você, ó Tá limpo Tá limpo Isso aqui não abre, né? Ah, abri Ah, isso é bom Cura Toma, zumbi Agora tá morrendo rapidinho Eu vou pegar aqui também Deixa eu ver aqui pra onde nós é Mais perto E outra missão aqui do lado E outra aqui Tô menos a frente aqui, velho Vamos fazer essa aqui mesmo? Isso aqui já tá As duas tá perto, velho Aqui Tá aqui do lado O pané volta Cuidado Cuidado Aí não, tá cheio de choque Tá Dá pra entrar aí O que tá pedindo Vai até o conjunto Gabriel número 5 Onde que é isso, mano? Conjunto Gabriel número 5 Onde que vai tá isso, cara? Vai, velho Onde que é isso, mano? Esse é um mato É, não pegou. Ué, nos prédios não era. Eu acho, né? Não sei se vai ver todos. Os ubicados é o custom. Cadê? Vem. Os ubicados com arma ali. Bom, tipo, tem que escolher o outro. Bateu o conjunto do Gabriel. Olha o maluco. Ah, aqui, aqui. Nossa, cara. Fechou? Vou pra ele. Morreu. Mano, um ubicinho. Mano. Correu. Pegou fogo. Aqui, ó. Vem baixo, ó. Tô esperando você aí, pra entrar. Ai, que agonia. Você vai bater, você vai ganhar pontos. Se você não bater, você não ganhar pontos. Não fazer parque, você não ganhar um ponto. E o outro é de história, de lição. Eu vou gastar na minha arma ali, zumbi, poupou, mas tá bom. Vi. Ouça, pai. Olha que a lanterna, T. Tem que... Tem que estar atu. Pode ir na mão. Deu não. Tá aí, na frente. Essas portas aqui, ó. Dá a mão. Pra jogar sem a lanterna também. Vou apertar aqui. Ó, aperta aqui, que eu vi um monte de trem no chão. O que que você passou? Tijolo, velho. Olha, aqui pra mim tem nada, não. Aqui tem negócio pra roubar. Vou roubar. Como é que é? Eu lembro. Tem tijolo. Deve ser pra jogar nas coisas, não? Um zumbi. Pera lá, velho. Joga tijolo. Abri aqui, amor. Abri? Abri. Vem cá, pegar o que tiver. Bala suave, chocolate. Ai, chocolate. Eu quero. Pra mim não foi chocolate, mas tudo bem. Apertar um o quê? Pra conferir. Pronto. Sem mais nada. Credo. Encontre Karim. Karim tá aqui, que a gente ia recuperar ele. Aí, ó. Cadê, filho da puta? Ai, ó lá. É humano. É humano? É. Nas costas. É, tem que pegar as nas costas, viu? Ela foi debater, toma. Toma. Foi debater. É só desviar deles. Ah, aí, pegou fogo. Já era. Desvia deles, quando ele fazia assim. É, mas tem hora que ele defende quando você bate frente. Aí, quando ele tá brigando com você, ele vai dar uma arma, 79 de dano. Vou procurar no corpo dele, ver se acha a bala. Pelo ninja. Olha o curteiro aí, 9 de dano. Que médico. Que médico fez isso dela. Você pegou a arma. Você quer arma? Não, pode ficar. Tem essa aqui também, mas aqui dá 79. Mas vou pegar. Ah, depois eu desmonto ela. Ah, não precisa se cuidar aqui. A musiquinha, tá tocando aí? Tô, suspense. Ah. Ih, já era o braço dele aí no chão. Ô, seu Deus. Tira aqui que tem. 50 mangos. Isso aqui tá quanto? Ah, 78. Mas pode pegar. Valeu. É, né? O que é isso? Apertar o que aqui? Pra ver se tem alguma coisa. Nada. Nada. Fica só o carinho aqui. Cadê aqui, Vi? Aqui tem, ó. Aqui, ó. Pera aí. Tem que mirar o meio da tela. Tem álcool. Opa, peça de vental. Esse aqui, álcool eu quero. Tem um peça rancho. Opa, minhas armas. Muito obrigado. Vamos ver se tem coisa aqui. Ó, aqui também tem. Tem três caras aqui. Nem? Cadê você? Um monte. Ai, amor. Deixa eu virar nas costas. Tomou uma. Cuidado. Agora não. Eu segurei, né? Ah, por isso. Desviar você. Desviei. Não, toma uma bicuda. Nossa, eu também. Toma forte. Já era. Você segura pra você ver. Toma um pouco. Não, segura. Pera aí. A arma vai quebrar. Vai. Vai quebrar agora. Não acertei, se quebrou. Pra arrumar a mesa. Segura aí. É? É. Tá bom. Ótimo, perfeito. Aí você faz com os corpos aí. Segura aí. Segura aí. Segura. Não segura também não? Não. Acho que você não aprendeu. Deve ser a habilidade. Deixa eu ver aqui. Deve ser isso aqui, ó. Fonde habilidade segurar. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, é ataque poderoso. Você não tem. Como é que você foi? Força, né? Lógico. Ah, é. Lógico. Não, você não tem. Essa aqui, né? É, eu tenho muito mais pontos que você, ó. Porque eu bato mais. É, você tem esse e esse. Mais que eu. Tenho esse e esse. Mais que eu. Três ponta. Bora. Você tá no nove. Eu tô no sete. Esse aí. E essa porta aqui abre? Abre não. E olha lá, ó. Cara, ó. Vou bater nele, então. Desviei. Oi. Vou tomar só uma. Oi. Toma. Toma uma. Não, morreu. Agora morreu. Calma, ó. Não quebra essa arma. Não morreu, não. Que isso? Amor do céu. Eu cobro, ó. Nossa, não. Eu tô com a cabeça dele, olha lá. Credo. Tá vendo esse aqui, esse branco que tá acabando o machado? Quando ele foi lá no final, porque foi quebrar. Entendeu? Até lá ele não quebrou. Aí ficou vermelho. Aí quebrou. Aí tem que ter tudo no mar. Só ver se tem uma coisa aqui. Tem nada, apertei aqui. Olha lá, tem essa porta aqui. É. O cara ressuscitou. Vai, 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 vai. Força na peruca. É só isso? Vai, vai sair daqui. Caraca. Não, deve ser pro outro lado. Não, deve ser isso aí, mesmo. Aí. Peraí, é pro lado. Poxa. Será que eu vou ali? É muito alto. Você conseguiu ir ali, né? Vem, machaculha. Pode ir do outro lado, hein? Pode ir. É, cada um do lado. É, agora eu vou chegar pra lá e pulo daqui, mesmo. Se eu pulo daí, eu pulo daqui. Pulei. Ainda vai estar por aqui, hein? Cuidado. Querendo, tá gente morto aqui. Aqui é o andar de cima. Não vai ter nada nesse andar, vem cá. Vai. Eu achei. Ó, tem um armário aqui. Bonito. Tem andar lá em cima, você quer ir? Vamos lá. Vem. Tem que apertar aqui, né? Juntos com a parede, não. Você vai ver só a parede. Você aperta aqui na área ampla. Assim. É, é. É, viu? O que tem? É, nossa. Ó, isso aqui é bom, não, né? É pra deixar as armas fortes, fazer os negócios, ó. Caramba. Bora lá, né? Karim é o Krayne. Larga as armas ou morra. Qual é o seu problema? Isso não é da sua conta? Desculpa, Karim, mas você é o Assane, agora é da minha conta. Você tá trabalhando pra ele? Seu otário. Eu era guarda-costas dele, tá bom? Depois de tudo ter ido pro inferno e eles construírem a muralha, fomos invadidos. Ele foi mordido na perna. Levei ele pro Randall, o único médico que conheço nas favelas. E amputamos. Foi o único jeito. Ele teria se transformado se a gente não fizesse isso. Mas o teimoso desgraçado nunca nos perdoou. Então nos separamos. Então por que tá tentando encontrar ele agora? No início as autoridades evacuaram todos os barões políticos da área. Aaron disse que tinha um helicóptero vindo pra nos tirar daqui com ele. Aí ele foi mordido. E com todas as merdas que aconteceram depois disso, perdemos o voo. Mas depois que você ligou o transmissor, ouvimos Errol solicitando a evacuação. E uns dias atrás alguém respondeu. Do lado de fora, o pilantra conseguiu um voo. E eu quero uma poltrona nele. E quanto ao Rice, ele se importa com esse cara? Que nada. Isso era comigo. Eu só quero sair de rarama. Parece que você não vai conseguir esse voo, né? Já pensei nisso. Mas eu queria cair fora daqui. Se eu te ver de novo... Eu vou deduzir o pior, entendeu? É justo. Boa sorte, Crane. Vai precisar. Vou voltar a dar machada do meu. Vou voltar pro Herói. Cata essa arma. Bora, cara. Tem coisa ali, mas ele não precisa dar a frente. Vem, vem, vem. A gente ameaçou aí. É tudo que se vê de novo. Mas vai matar ele. Estourar os miolos dele. Desistência. Está chovendo, meu irmão. Que massa. Olha a chuva. Olha a chuva, galera. Que isso. O porra vai descer daqui, hein? Não tem no mapa mostrando, não? Ah, dá pra descer por aqui, ó. Por onde é que tá o Herói? Lá embaixo. Depois ainda vai ter que voltar. Vamos lá. Não, tem outra. Ah, você fala... Aqui, né? Tio brasileiro. Tô com uma missão aqui também, ó. Ela tá mais perto, quer lá? Vamos, vai mesmo a distância. Vamos que depois ainda vai ter que voltar. Vamos nessa aqui primeiro. Tá, só precisa sair daqui. Tô lá. Pra dar espaço. Tô tá pra lá. Você vai parar lá, não é? Tá, não tem o todo. Mas pra lá, não? Não, mas tá. Não, eu vou descer mesmo, pô. De aqui, amor. Já fui. Tá, eu vou te seguir, então. Vai ficar de noite, hein? Vai ficar de noite, tem coisa... Não sei como é que vai dar a hora. Peraí. Tem um bicho aí, amor. Mata. Aqui em cima? Ei. Tem bicho aí, tô ouvindo. Assusto. Eu vi no mapa. Ai, peraí que eu tô morrendo. Ah, eu vou morrer. Não, amor. Bora. Quebrou. Ai, tô dando conta, amor. Você tá botando o mesmo lado aí? O Médici não tá dando conta? Tem que ser só um lugar diferente. Pode ir pro mesmo. Que? Oi, tentou dois mesmo. Vai quebrar. Mas eu fui pros dois lados, não deu? Então, será que eu vou contar? Você foi demais, pulou algum ponto. Aí, ó, isso aqui. Aí, tá vendo? Valeu? Esse aqui eu não fui, não. Realmente. Bem. O que que eu ia fazer? Ah, tá. Vou chegar aqui, ó, comigo. Ó, isso aqui. Isso de tanto. Tá de noite, amor. Tá ficando. Não sei, tá vermelhão, seu machadão. Sim, é. Não, tô lembrando aqui, antes de eu arrumar pra ir, né? Pra sair lá mais cedo, pra estar em casa. A minha vizinha, que gosta muito de mim, que leva até comida pra mim, quando meu pai não tá. Amor, preciso saber a hora. Vê se você consegue olhar o meu relógio. Eu não sei qual que é o relógio. Dá pra apoiar? Não, 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 não. Peraí. Não sei como é que eu ia olhar a hora. Mexe, não. Nossa, não dá pra olhar, não. Entendeu, então? Como que abaixa mesmo? Peraí, vou baixar. Não, se diga, é normal. Não, como é que eu ia olhar? Não, como é que eu ia olhar? Não, como é que eu ia olhar aí? Não, como é que eu ia olhar? Não, como é que eu ia olhar? Susto. Esse cara é muito alto. Eu tô falando de morais, respira no meio. Ah, é. Tem um vermelho aqui, ah. Os ericórdia de parkour e tudo. Eu tô falando. É que, ó, já chegamos. Eu ia ficar de noite, eu fudeu. Recolha bateria do ônibus. E o bicho do parque tá aí? Tá lá em cima. Pega aí, eu acho que eu gosto. Tô aqui em cima. É que você nunca matou um. Ai. Olha o outro guspindo em mim. Bom, até agora você me deu uma porrada. Tô com uma parrada. Eu tô tentando aqui. Tô com outra bateria do quê? Ônibus? Não, tem que matar o bicho que tá guspindo. Mas você só ficou parada. Eu... Eu não sei aqui também. Tá aí. Tô falando. Meu Deus, que dificuldade. Aonde que tá esse bicho? Tô com uma parada. Tá. Eu roubo o ônibus ainda. Onde que tá? Embaixo. Ah, Nenho. Peguei a bateria. Ah, que cura? É a F? É a H, né? Ah, aqui sai de um zumbi. Como que eu sai daqui? Eu tenho que sair daqui também. Eu vou morrer. Eu vou sair. Você saiu aqui, né? Saiu. Eu não tô vendo nada. Eu não matei não. Não matou? Não, não achei ele. Jesus amado. Caralho, é do Spinner que você toda hora se matou. É o amarelo? Falando que você não matou o zumbi. Ah, era, ó. Acho que é de noite. Podia pegar três negócios de ônibus. Eu não tenho. Eu quero abrir a porta desse ônibus aqui, ó. Ai, meu Deus. Pera. Que missão difícil. Se você não me ajudar, tá difícil. Mas eu não sei o que é pra fazer. Eu tenho que abrir esse ônibus. Vai ficar de noite. Como que eu vou ajudar você? Se eu não sei o que é pra fazer. Ah, eu falei pra matar o bicho e você não conseguiu, viu? Não, eu não tenho conta. Aí eu tô pedindo que você vim cá me ajudar a entrar no ônibus. Eu não sei o que você quer fazer. Não, essa block tank é abrir um negócio que eu nem sei o que que é. Então foi isso. Tem um cara me perseguindo aqui. Tô matando o bicho aqui. Morrei. Morrei. Ah, não dou conta. O que tá fazendo? Tem um novo no fogo. O que que você não querendo te curar? Ah, não, mano. É uma atrás da outra. Mas sei que você tava longe. Ah, meu Deus. Não, eu dou conta ali não. É muito difícil. Tem uma parada ali em cima. Morre. Quita. Ah. Tem que ir pra ela. Pode ser um lugar seguro. Eu não sei onde é que tem casa. Tem que ir pra casa. Esse bicho tá tudo bem atrás de mim aqui. Eu vou morrer também. Aí, juntou três daqueles vermelhinhos. Aí, três. Deu conta três, não. Aí, não sei nem onde você tava. Mas foi isso, né? Olha, tudo ali no outro. Você não veio? Aí, eu tava aí, não sei. Juntou três bichos vermelhos em mim. Três. Pode estar a casa verde lá, ó. Pra dormir. Pode ficar a casinha dele. Tá, tá. Esses bichos tão atrás de meninos aqui. Peguei. Pé da mãe. Entrei. Não sei. Não sei. Não sei. Nossa! Puta que pariu. Que difícil. Nem vou falar porque não tá enxergando na nada. Essa eu nem vou falar. Vou deixar você adivinhar. Na verdade, eu tava aqui e agora não vai dormir, né? Por que você não tá pra enxergar nada? Porque eu não ia pela torna. Ah, então tá bom. Mas encontrei dois em mim, eu vi no mapa. Eu matei só um. Um adulto? O que eu falei? Do vermelho, é que é distinção? Eu só vi. Porque do outro normal é falar, mas eu não posso. O vião dropando a vila só. O vião dropando a vila só. Eu gosto de saber na nossa cara. Olha lá, porra. É, desse mapa, bicho aqui que gosta. Nem consegui ver aqui. Ai, tô sozinho de novo. E três biches. Você que foi sozinho, meu filho? Eu tô com distância, subiu o trem. Ai. Distância. Vou até perder o fundo. Mata. Não, não é matar. Agora aqui, ó. Pegar o negócio do drop. Ah, não. Toma muito mais, bai. Eu vi. Tá cheio de zumbi lá. Vermelho. Ah, uai. Tá cheio de zumbi atrás de mim. Vermelho. Tem que matar. Ixi, ele tem mais. Botar ele nunca. Vem em cima dele, que mais. Matei. É, fácil. Eu vou ter uma ali, canção. Vai embora. Vem cá, ajuda. Por favor. Tá. Vou deixar os homens batendo, então. É, deixa. Eu vou ter pra ir. Vai ser maté. Me ajuda. Dê você. Eu sozinho aqui, velho. Eu preciso chegar aí. Eu não sou de flash. Tô chegando aí. Tô andando. É aqui, ó. Tô aqui já. Viu? Eu já. Vai. Tava andando. Tava vindo. Tava vindo. Vai, cansei. Não, mas que isso não tem chato, velho. Tomar banho. Vindo. Vindo. Virou pra cima. Minha arma. Ah, tá, não. No, que massa. Deu. Pega isso aqui, ó. Que isso aqui é errado. Pera aí, eu vou pegar. Uma porrada. Um, dois, três. Fé em mim. Peguei ele, tá nas costas aqui, ó. Vem, bicho. Pera aí, eu tô pegando o strike. Você não pegou, não. Não, Jesus. No meio da luta, tá pegando ele. Peguei o seu bicho, depois pegar. Olha o que você fez com ele. Partei no meio. Só de raiva. Tem que ajudar, ó. Meu Deus. Só de raiva. Partei no meio. Pegou o negócio aqui, laranhos. Tem tudo que tem nessa cacheta. Uhum. Vem cá, pra ver se você pegou. Eu peguei. Eu peguei. Tudo que tem na cacheta. Entendeu? Agora, vamos lá limpar o ônibus. Esse vermelho aqui, ó. Me ajuda a rombar. Protérito do barulho. você vai ficar parada, vou aí, foda-se eu to batendo neles, batei dois, que eu vou te matar vai, agora falta o tamanho, olha o que pode até dizer você de novo mata a gente com uma explosão, não escuta, eu escuto lá do ônibus por que? você explodiu no ônibus, nossa deu sorte que você não morreu explodi como? ué, você não escutou o gás que você bateu na mochila do cara não? ah, mas eu nem sabia que aquilo não explodia agora próximo ônibus, você vai morrer, eu tenho que dar um tempo aqui tá, cura? vem tem mais um ônibus, vou olhar tem um monte de mala aqui, vou pegar o que é o próximo ônibus aí? é esse aí? lá vamos lá, aqui, acho que tem outro aqui tem dinheiro só, mais ônibus pra cá também aqui não é Cadê? Está tudo coisado, parece que já abriu Falta só mais uma bateria Qual que você não abriu? Esse aqui, olha Não tem lugar para abrir Tem não, tem Só entrar aqui por cima Rápido Uai gente, olha se for por cima Rápido Rápido Achou? Não, talvez eu achei Também não pegou um risco, não pegou uma bateria Não Já está indo lá para o contrário Aham, vou para aí E só agora Ai, verdade Esse ponto aqui, olha Vamos segurar, acho que tem uma missão ali que você já ajuda E duas missões para entregar Vou entregar elas Quatro Tá Vá Quatro tem 15 Shuriken Azul Opa, pera, parece que podia dar pra descer Rápido Olha o que explodiu Nosso deus Esse explodiu Chega Ai, usar a encarpada da dano Só por aqui, ó Tem que dar a encarpada Oh my god Na casa não Ui Aqui estão suas baterias Melhor checar marcas de mordidas nelas Muito bem Sem problemas com a parte da contagem da missão Quanto é que você ainda precisa pra esse seu projeto? Não, é da sua conta Tchau Não é da sua conta, tchau Nossa, cadê meu machado? Tá, machado do acabei Agora Desapegar tanta missão aqui Agradecido Mal agradecido Encontrou eles? Sim, encontrei A versão de Karim sobre sua perna foi meio diferente da sua Então, falou com ele É É É É É É É É É Talvez eu goste disso É mais provável que você tenha feito suas próprias preparações Bem, elas não vão funcionar Passar o quê? Está vendo? Você não tem ideia do que está se passando no mundo real Quem quer que você pense que conhece Eles não são políticos E política é a única coisa que vai funcionar agora Você não acredita em mim? Então pense nisso como um as na manga Um plano B Caso você ainda não tenha notado As coisas não funcionam do jeito que deveriam nesta cidade Se eu estivesse interessado, o que aconteceria daqui pra frente? Duas coisas A primeira é que precisamos pintar algumas indicações na cobertura Não há tinta por aqui Então você vai ter que sair pra achar alguma E a segunda coisa é Bem, digamos que você vai sair daqui De um jeito melhor do que chegou Agora, vá buscar a tinta Bora Vamos lá A tinta dá perto Dá pra ir lá Tá lá na casa ali É, tô partindo Tô no canto de obras Ah, velho Queimei nesse trem de novo É, passa a passar a não Que tá Coitando Tem um zumbi que corre ali Eu não vou passar na frente dele Eu já tô pegando quase na frente dele Não mostrei pra trás, velho Eu fiquei presa Peraí que eu tô indo pra aí Eu já achei ali Eu fiquei preso ali no negócio Onde que é? Encontra o tinto de spray Temos que encontrar tinto de spray Na construção Achei Achei É só uma ou tem que pegar mais? É isso Aqui em cima Acho que agora tá uma Eu já peguei todas Eu só peguei peças de metal O negócio aqui ó, atrás dessas muras Eu já peguei todas Fazendo negócio Não Falta ainda amor? Falta uma Deixa eu ver se tá aqui Ó, tem um negócio troféu aqui, olha Bora Ah, não, não Ó, aí também Não, que jeito é ruim Tem um negócio aqui Não tem um negócio aqui Não tem nada Eu caí aqui Onde que tem tinta nessa jossa? Eu achei tudo aqui em cima Eu não tô achando mais Ai, peraí Você vem aqui? Olha de cima Eu não tô achando mais Eu já não fui por aí não Não tem não? Tô olhando Alguém foi daí Vai apertar aqui Aqui tem tudo now Aqui tá em cima Não parece que tá não A gente tentou ir na casa Fazer só na casa Não, não, não tô com a brilhante O que foi que nasceu do escário aqui? Poxa, gente Aqui, ó Miserável Olha aí as três Tá caçando Agora só ali, ó Só dar entrega a tinta Por cair Não, mas dessa corda aqui que já vai lá É, né Peraí Deixando a zona segura É no telhado? Acho que é no telhado Posso ter no telhado mesmo Travei Que agonia Eu travei aqui, ó Literalmente Ai, você tá travescada, velho Ai Que agonia Eu tenho que subir, eu não sei como é que eu subi Você vai ter que ir lá fazer a missão Porque Tem que alovar ali Alovar Alovar Aí Tá pedindo Ai Ai Ai, você tá na missão É, mas eu fui lá pra sua tela Tinha apareceu uma coisa na minha tela Tinha apareceu na pôr, você não leu Aí eu deixei de ler na minha tela Falei pra sua tela Aí Desceu Ai, mas aí eu tenho culpa não Você que eu tava olhando Mas aí eu tenho culpa não Vai Vai, você que tava olhando Você que tava olhando Você que tava olhando Você que tava olhando Tem que conhecer a sua tela ainda Você que tava olhando Eu não falei pra você olhar Eu não pedi Ó, onde que é Eu não pedi Não, tem que fazer aqui Eu falei não Eu falei não Eu falei É aqui, ó E fui seguindo o telhado O cara fodeu de novo Fodeu, já era É Mas é, mas não é culpa não Não me culpe Eu também vou olhar Ah, então não olha Porque você vai me culpar Até disso Onde que faz Estranhar Deixa Desistência Vai ao telhado E use Tem que usar a tinta Como é que usa? Vai aparecer o botão É Ai Gastou os treinos Ai, nossa Uma coisa Vou gastar os treinos Exagero É, exagero Vai ao telhado E use a tinta Para sinalizar O ponto de pulso Do ele pote Pega o pariu Vamos Exagero E use a habilidade Eu constipo de te brake Que dagen wird De an Cinco Não Mesmo An Não Exagero Tá é onde que aperta programação que precisa apertar o que aí aparece a descrição da missão então é não sei lá e eu tô falando vai até o telhado utilizar o tipo de zoom adicionar e que que é isso aí pão e chat é aqui não e não mata é isso aqui vem eu consegui fechar a ver isso que eu deixei o que é isso e me eu vou deixar eu descobri qual que você usou aperta aqui sim mas que que você usou para aí você vai lá né vamos ver se vai dar conta é só uma vez é só uma vez é onde é que você tá onde é que eu já pechei onde está a missão dessa tela que que você tá fazendo aí é é isso que eu já tinha perdido um monte de vez Ui deixa eu voltar é um A cobertura foi pintada. Bom, uma última coisa. No segundo andar da escola, há uma mochila de lona no armário. Eu gostaria que você a buscasse para mim. Considerando que, obviamente, você irá abri-la, não faz sentido tentar esconder que nela há 24 milhões e 700 mil dólares. Um terço será seu se você puder trazê-la de volta. Por que o Edward não vai buscá-la? Há muitos mordedores lá embaixo. Não posso arriscar perdê-lo. Ficaríamos completamente sem defesas. Esse dinheiro é seu? Muitos dos depositantes do banco não são mais humanos. Rouba deles não é um crime. Ou você nunca pegou a carteira de um mordedor que você tem espancado até a morte? Eu vou reaver a mochila, mas não ordene a evacuação até que eu diga. Quando eu trouxer o dinheiro de volta, pegarei o rádio. Isso é inaceitável! Mas você aceitará de qualquer jeito, porque não tem escolha. Você é pior que Karim. Muito bem. Eu aceito os seus termos. Você é pior. Ainda vai ter que ir lá pegar essa bolsa de dinheiro. Lá embaixo no porão. Lá tá cheio de mordedor. Mas como é que eu decilo é? Não, menino. Tô brincando. Que brinde. Tem que ser lá embaixo. Um brinde? Como é que... Não é por dentro não? Aqui por dentro? Aqui por dentro? Mas aqui por dentro também. Não tem nada. Por lá fora. Lá fora ali. Ele já vai dar medo de ficar assim. Caraca aí, esse florão. Ele vai ficar lá fora ali. Do canto. Arre! 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 Com체! Arre! Ei! Arre! 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 o cachetinho aqui é uma cachetinha a abrir amor na escola de novo Nossa que é a escola cheia de bicho para no porão da escola piorou o chão o visão piorou o porão da escola o café da mãe o que é o que é pegando fogo de envelhecer isso para a gente passar e não morre a hora morreu você tem que bater tá você não pode ficar boiando assim porque seu personagem não vai upar bateu um monte de vezes ali eu deixei mas depois quando eu separa de bater o que eu faço para bater o personagem entra dentro do meu e aí o que tem mais mata lá para o seu pai eu tô abrindo a porta e morreu não não tive escolha o carim disse que eu fui tolo confiar em você não é o que você pensa eu não teria levado comigo o quarto era 43 anos para mim mas eu não vou dar ela mas eu não sei que você é mas eles amarram e disseram que você não queria fazer então tive que te mandar porque ela foi uma falsa por e aí é o que eu quero dizer que não é o que prometi mas é o melhor que posso fazer obrigado pelo que fez o nosso fechado boa sorte é essa ainda não tá vendo por aqui lá e eu não tenho mais deus dois é mentira só Morreu não? Bora, bora Ai, correu Eu ia ter que subir para ir para lá Tem que subir para lá Valeu Morreu, hein? Não, aqui Essa aqui ficou Aqui Ficou mais coisada Ele morreu, né? Bora Bora Daí bem Segurando Ih, meu não está só segurando Nem segurando está morrendo Minha arma quebrou Também Ai, que fogo Tu vaza para recuperar Pegou fogo Não morre Juntou outro Não morreu Não morreu Será? Não, ainda vou pegar Não, deu seis 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 Pouquinho Nossa, que bosta Meu Deus, um cigarro Nossa Pera Pera Agora, né? Vou apertar aqui Opa, tem algo azul aqui É difícil de arrombar É difícil de arrombar Eu puxo aqui Eu deu um taco Não, esse aqui é bom Sem Sem de coisa É, meu deu um taco Eu vou quebrar os itens Aqui para quebrar os itens Você clica aqui e coloca desmontar Tá vendo? Os itens ruins E tem ruim, tipo esse aqui, né? Os que tem menos de 70 Menos de 80 de dano Você pode tudo desmontar Esse aqui é bom? Bom, então estou ajudando Aqui Peguei o taco Vou equipar ele no lugar do 707 707 e 74 O taco está dando 100 de dano Eu vou para o taco Você vai ver Vamos criar no taco Taco elétrico Taco com cadeira de espinho Eu quero isso Ah, não dá O elétrico dá O elétrico dá? Tá Ainda vou tonar ela Vamos encaixar aqui Eu não sei da habilidade Eu não sei da habilidade Que legal Que legal Olha o tacão, hein? Que legal Olha o equipar Que legal Esse aí é legal Esse aí é legal Essas armas você vai equipar que você pegou lá então o que é de dano é melhor que alguma sua né não tem qual eu tô com essa aqui essa é boa 78 é que 156 que é melhor que laranja e as que 80 e o outro dá 100 então tem certeza esse machadinho dá 100 só se eu tirar então tô no esse aqui deixa eu ver aqui uma coisa é esse aqui o que que eu fiz eu não sei eu não sei eu apertei entre negócio me pediu aí vai no machadinho clica lá agora aperta f7 daqui que você pode pôr nele ela pode pôr solda sei lá esse aí e o de bala aqui ó a tá você acha que eu vou pôr esse aqui ó esse solda e esse aqui não pode ser então esse não tá aí agora você aperta o f6 você pode pôr desencate clique aí põe esse branco aí não esse é o colosso dá durabilidade a mais um esse aí não sei lá que que deu é não sei lá que que deu é não sei se vai ver é peça é um e o meu soltão oi 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 nosso deus ele pegou coisa eu acho que era por aqui mesmo mas você louca mas oi foi dele oi 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 Eu pensei que tínhamos um acordo Acho que temos um acordo melhor agora Mas se você quer atirar em mim Outra hora, talvez Ele deixou alguns artefatos, eu estava a ponto de roubá-los, mas pensei Não, Crane mereceu, vou deixar ele ficar com eles Você é quase uma boa pessoa, Karim Quase, até a próxima Boa sorte, Karim Exato Pode abrir, está abrindo já Opa, suplementos médicos, opa, tópia de assistência Nossa, um monte Pítio de suplementos médicos, tópia de assistência O que você pegou, do lado? Não Vou pegar agora Põe 100 de dano, vou pegar Eu peguei para 99 Já, vocês podem ter ideia, isso é importante Isso Bora Vamos Vamos ver o lugar mais perto que tem aqui de uma... Eu peguei para aquela casa, eu acho que tem como viajar rápido, você vê? Vou ver se... Tem como viajar rápido, viu? Não tem Não tem Não, vai ter que ir lá, viu? Porra Tem a missão que em cima também, vou lá pegar ela Lá no pontinho azul, roxo, vai seguir, eu marquei isso aí, bora? Bora Tem uma caixeta aqui e outra de água, mas acho que eu vou abrir isso aqui não Vou pegar esse aí, bota Vem Ai, Caim Cuidado Nosso deus Vem que tá tomando danada, ouça Ih, mas aonde que eu vou cair aqui, bem? Qualquer lugar que eu vou cair? Ai, eu caí em cima do carro, não deu dano não Bora Tem outro kit também, olha lá, 33 Nossa deus, ela pegou uma trilha agora Deu um zinho com boa, olha lá, naqueles buzões Aí, eu não sei não Vai, mo, passa também a frente aí Eu tive esse correndo Passou Meu deus Já foi pro passado, hein, amor Que isso, amor Que sério, viu, hein? Você fica quietinho aí Ah, eu cansei Tô cansado Tô cansado, não Cansei Minha Marc Car anos Então vai ali mas Minha Continua Minha É Minha o escalador de pedras aqui chegou rápido e só na arma aperta segura tab aí coloca ela é de cima cima né o amor do céu aí tá igual a minha é de fogo também porque a minha tem sangue a sua tá de beta só porque a sua tá toda sem sangue só porque a sua aqui você descobriu como é que entra você lembra sim eu subi a montanha aí eu tô presa subi a montanha por lá em cima da casa ó eu cheguei aqui esperar eu sei para mim peraí caí ali ó tá muito perdido eu caí eu preciso da sua ajuda para encontrar meu filho você trabalha para o raiz não é sim por proteção mas não posso pedir a ele algo desse tipo meu filho é jovem e como jovem ele fala demais ele não entende que de vez em quando você precisa tolerar as pessoas ruins agora ele fugiu para se reunir com o pessoal do break na torre ele acha que vai ser um runner não é a profissão mais segura ele vai acabar se matando ele não tá pronto é jovem demais para estar lá fora você não deveria estar procurando por ele você não entende eu faço o ar tá bacana até aí tchau valeu tá aí ainda vou perguntar lá pela torre se eu souber de álcool eu te aviso mas você quer saber se a sua proteção tá me deixando bem assustado tá bacana devia pensar sobre isso dá para alguma coisa mesmo é eu vou deixar no tweet que o celular né valeu vamos amor vai dar a missão vai dar a missão vai dar a missão mas tá muito longe não é mentira não é mentira me dá uma dança tem que descer tem que descer tem que descer como que não vai descer isso aqui não tá muito longe mesmo tem a missão que é atrás as duas missão e tem uma ali para pegar ali ó vamos lá na rua vamos lá na rua vamos lá na rua ai eu pensei que você ia morrer você pulou daqui oi oi ai ai oi oi meu coração ae esteja um capa com o nosso coração oi 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 ai morri amor nem viau morrendo vai curar anda Eu nem vi eu morri, ah tá, o gás, o homem do gás jogou gás, eu acho né, nem sabe como é que você morre, pois é, eu não vi não, eu morri, morri do nada, oi, que é isso, não é pra ter muito, não, é porque eu falo do nada que eu não vi, entendeu, eu só falei do nada. É você que pode chegar lá, tem que subir, tem que subir, tem que subir, tem que subir, não sobe não, pô, aqui por dentro do túnel, vamos, meu Deus, aqui os bichos de tribe, Estou ali no, ah, aqui ó, o mapa, oh my god, aqui do lado, mas nem esse seguro fixe, talvez de andar de jeito, porque eu estou perdida, estou olhando o mapa, por isso eu estou andando devagarzinho, não me lembro que é errado. O que é? Então lembra de mim? Eu me lembro de você, você estava no acampamento do Rice quando eu perdi a mão, você é um dos caras do Brick, se fosse outra pessoa eu te matava, que sorte a mim, isso aí, e quanto ao Rice, acerto as contas com o psicopata quando puder, mas antes preciso de ajuda para encontrar meu irmão Nazim, ele me ajudou a escapar, ele foi pegar comida no mercado, mas ainda não voltou, Eu vou te pagar para encontrá-lo, como é que você pretende me pagar? Tá brincando? Eu e meu irmão trabalhávamos para o Rice, sabe o que significa? Estocar coisas, só fazíamos isso, procuramos, encontramos e pegamos coisas, acabamos juntando muita coisa, uma parte entregávamos para o Rice, outra parte ficava para nós, sabe? No caso de acontecer alguma coisa, não era roubo, mas segurança para o futuro, que esperto não, até que você foi pego, ainda sobrou muita coisa, armas, remédios, dinheiro, temos esconderijos por toda a cidade, agora os capangas do Rice estão procurando por nós, tenho que ter cuidado, e aí temos um acordo? Eu vou pensar nisso, eu vou pensar nisso, vai valer a pena, eu prometo Ele tem que fugir, ele tem que fugir do, dos caras do rosto O Tioff tá assistindo ainda, mandou uma carinha Tioff Eu sei que essa tela você não enxerga nada agora Nossa, tava um breu É a flecha Agora tem outra aqui ó, para pegar aqui, tá vendo? Só que eu não sei como é que chega lá Não, dá para chegar Veio ali Vai ficar amarelo ali? Não, não vou hoje Ah tá Vai amor, vou passar você Passei você Passei você Você tá muito devagar hein amor Que vergonha É ali dentro ó, vai ter que exterminar essa casa aí ó, tem uma casa para exterminar Parece segura Oh my god Como é que sobe aí? É, tô vendo, não é isso? Tem ferpa Aqui ó Ah não, tem ferpa também Tem uma pedra Nossa, a pedra que não sobe A gente quer lá por cima só, será? Misericórdia E aqui, que sobe? Não sobe Caramba Essas pontes aí ó E a pedra Aqui do lado ó Vamos ver Aqui ó Acheu Não precisa subir lá em cima É que se joguei a maçã é essa Depois né, vai ver Escrever o jogão Cuidado Eita Nossa Nossa, que viagem Miseria Cadê? Em cima, tenta matar na porrada Pera aí Eu vou matar com um tiro Matei um Ah, eu vou morrer Nossa, você gastou tiro nisso aí? A bolsa a bala você nunca mais usa Pode gastar Não faz uso Só tem duas balas, já era Tem que usar nos caras que tem arma Você vai bater no cara Ah, eu mesmo Bosta Agora já era E o cara que tem arma Que tá por cima Agora quando tiver arma de mão Você não vai ter como matar Não Ai, não Misericórdia Tô fincada Ah, eu tô mentira Eu vou procurar aqui Cadê? Eu vou matar ele Não tá dando pra procurar Agora tá Cadê o cara de arma? Eu vou matar ele Batei nessa aqui Escondi Toma Que merda, velho Tem zumbi atrás de mim Vai morrer Vai morrer Falei, claro Aí é foda, velho Ah, não Não vai te curar com esse cara de arma não, velho Tem zumbi aí também, amor Você tá atirando Você tá atirando Sai, nada Vazando Valeu Tem que usar as costas aqui, ó Toma, toma 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 Ai, eu tenho que desprender Trocar rápido de arma Não tô conseguindo trocar Ai, também Vai Cuidado com os tiros Sai, sai, sai Sai, sai Sai, cara aqui de bala Cuidado Pode tomar tiro não Ai Não tô conseguindo nem trocar de arma Tô nervosa Que eu tô Ai, mas eu tava morrendo Que merda Ai, meu Deus Tô falando Olha lá, o cara com a arma ali Você Eu falei Tinha um cara aqui Ei, uai Eu fui subir esse trem E eu dei conta Eu não Eu tenho Eu não Eu não Por aí Pera aí Pega a munição aqui Peguei um monte de munição Estrelosinha Acho que eu vou usar a arma aonde você pegou um atado cara lá 123 munição peguei munição demais eu quero munição pô tá mordendo o cara vou pegar a arma que foda matou se sei é ó mas munição pega 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 e muita munição vai quebrou e aí tem que ser um merda sai não me acertou ela não pode acertar mais já era eu tenho que liberar a casa não sei onde é que é que é em cima parece o cara sobrevivi é um cara de viu só lá você não tá vendo e eu vou matar ele quebrou meu filho você vai morrer você vai morrer minha arma demora bater noção que cabeça dele é arranquei a cabeça agora vem vem pega tudo que você pegar dos caras aí ó que tá no chão que você pega a bala aperta aqui pegar a cabeça dele aperta aqui pega os trem tudo que você vê no chão que tem bala tá tá peguei do corpo ali do cara deixa eu lembrar bem ó isso aqui vai abrir pode abrir ou não não precisa agora não pegar as balas aí dos corpos ó eu peguei o projeto aqui verde tá tá pegando rápido já peguei aqui aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó pegou o corpo com os caras bala peguei mas eu deu só deu pouca bala tá vendo eu tô de bala olha ó 168 aqui ó pegou muito recarregar ainda só tem duas no pênis aí é é agora vem só a minha só cabe vinte vou colocar aqui vambora agora agora tem que subir em cima ó vou ativar a casa aqui tá então vamo lá deve ser pela pedra né só pode é é mas matam todos os caras tinha um monte de cara com arma tem muitos zumbis aqui é muito foda toma nossa deu câmera lenta no meu ai que louco bela espinha achei que eu sei era um zumbi creda aí toma na cabeça hum só choque diferente morre 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 tô cansada tem que esperar encher até esse que encher vai ser para apertar um e é ué que chute é só uma vem vem tem um monte ali para liberar um negócio aqui que eu acho que libera essa casa é e a baruleta e será que a baruleta também toda hora toda hora né moda meu irmão mata bicho levanta não vai você não levanta também não levanta você está jogando comigo jogando comigo jogando comigo jogando quem foi pro Lunar ah mesmo? eu gosto de jogar assim? gosto eu já tinha quase zerado e começou de novo comigo só por jogar comigo não que isso agora é só descer aqui e a esposa dele joga com ela não? hã? a a Amanda joga com ela não? não mas eu deixava a missão aqui a branca ali ó é ali branca ó aliado em Michigan o o canteiro de obras tá aqui embaixo pra descer que é o canteiro de obras? o canteiro de obras saiu tem um canteiro de obras deixa a missão tem que investigar agora vou apertar aqui tranqui ó vou abrir o canteiro de obras me fala é uma arma branca pelo amor deus dessa altura do jogo tem um bicho aqui é impressionante desse lado tem que roubar esse aqui é difícil também ai ai pera ai agora eu vou abrir agora é difícil já abri esse aqui é difícil? é médio o que? eu já falei que não é pra baixo nem pra cima o que? quebrou 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 eu abro esse vídeo só pra ver ai vem pegar coisa aqui amor ai mais isso aqui e mais cigarros dinamite 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 muito dinamite aqui vem cá da missão não fumei vem ah não já peguei onde que é o negócio abriu e atrás mostra lá vem vai o florescente e ó tem uma bolsa turiquém sei que tu pegou também essa caixa aqui ó turiquém tô cheia 58 caixa laranja pronto acabou a missão aqui vai pra explodir a ponta né grande aqui não é também não não lá em cima não é na verdade agora pediu pra ele lá embaixo e a mais próxima é aqui olha lá pra praia tem bicho não sei o pessoal minha vai tem vai 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 matou que é isso amor uai eu vi no mapa eu vi no mapa eu tava longe tava na casa eu vi no mapa 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 é quebrou caramba é virou esse aqui ó você é outra arma rolar tia ranta olha 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 eu vou pôr o tempo duração nessa arma o encarte e esse aqui e esse aqui e tem arma um fogo e raiva é o teu peraí amor agora a música da índia do clã hoje aqui tem uma arma toda vamos 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 só com essas armas mesmo minha arma tá uma boa é ruim dela que ela é lenta né dá pra passar por aqui então ela dá uma pista bater essa faca aqui essa faca aqui eu curti deixa eu atrasa a gente sai bicho ai isso da agonia esse jogo da agonia e esse cara aí que que é isso eu só vei ele recompensa pega aí meu deus do céu bota fora meu deus tem vinte e quatro reais estamos ricos da porta da chocolate agora agora eu vou te ensinar a jogar sai bicho eu vou te ensinar a jogar sai bicho que eu acho que você perdeu assim ai tem que é na camisão do lado aqui né eu vou pegar as plantas aqui pra pegar eu peguei uma erva tem que pegar as plantas tá enquanto você ver eu vou te ensinar a gente tem mais três anos aí eu peguei um chitão isso aqui é o prédio de falar que é o futebol Cuidado esse ai, dá fogo. Por que você ta segurando o botão de falar? Que o fim. A mesma pessoa que disse, você pode morrer. Passa não, pulada aqui. Lembra dessa arma? Lembra. Vem aqui brigar, porque ele tava... Fazendo sacanagem. Ah, esqueci. Já chegou. Pera ai, tem outra missão aqui. É aqui nesse carinha. Você achou o acônito? Ótimo. Tenha certeza que não foi uma tarefa fácil. Esse cara ta bem acabado, hein? Você mereceu. Completando a missão dele. Pegar a recompensa. Vamos ver. Um mil reais. Dá pra comprar as armas top laranja depois. Mil reais mesmo. Tem duas missões aqui, amor. Vem, vamos pegar. Dá pra comprar um monte de trem. É, cura. Você pegou? Vem cá, amor. Pelo amor deus. Tô aqui, ó. Pronto, eu peguei. Nossa, ta me curando. Te curando. Te curando. Ué, você apertou e segurou F em mim? Olha lá, cura. Você não lê não? Não. Pois é, beleza. Vamos parar também, então. Os 40? Ah, eu também. Ele curou duas vezes. Eu tava com o DGC. Só Deus sabe que essa criatura... Ah, não. Tem os cara de novo? Não. Pera ai, deixa eu descer aqui. Vai. Bom te ver de novo, senhor... Qual o nome dele? Crane, esse cara é quase uma máquina sem cérebro. Me digam o que vocês precisam. Eu faço e continuo o que eu tava fazendo. Ah, fita adesiva. Cabos, vamos precisar de 10 rolos de fita adesiva. Não! Cabos, fita adesiva! Entendi. Vou precisar de anos. Precisamente. Precisamente. Ok. O chat não sai sempre. Vai andando. Ali. Mesmo? É, porque falou assim, ó. Tá bacana a game play, jogando e tal. Ele não saiu esse. Tá bacana a game play. Pega o jogão. Só... Primeira vez. Só... Ah, então o resto pegou mesmo. Não tá certo. O que você tem que fazer? Cabo de força e fita adesivação. Qual dos dois? Cabo de força, fita adesivação. Cabo de força. Ele se move como uma pôndola de três pernas. E fala com ainda menos sagacidade. Deu? Agora o Willett vai entregar. E o meu? Parece que eu tenho que escolher esse aqui. Ah, não. Eu tenho que entregar os dois, vai. Ah, tá. Toca. 10 fitas, 10 cabos. Muito bem, macaco. Você está superando suas próprias capacidades. Como dizem, pra melhorar o seu jogo, você tem que jogar com alguém melhor do que você. É óbvio que o contato com o Fatim e com ele, melhorou significativamente sua inteligência. Então, de nada. Só mais uma tarefa e a gente termina. O que você quer? Tem uma base militar do outro lado da ponte destruída. Você vai descer numa tirolesa até lá. Com a inteligência que estamos emprestando a você, você vai achar um sonar móvel militar. Isso, você vai ter que pegar coisa pra eles. Traga ele pra nós. Traga-o pra nós. O Sr. Dal vai querer ver você também. Então, por favor, usa desodorante e tenta não babar muito, tá? Tá legal, pode ir. Ver você é de doer os olhos. Por acaso tem lima em você de novo? Anda logo. O tempo passa, mas ele não mexe. A teoria geral da relatividade determina que tudo está em movimento, mas de algum modo você não está. Esse cara é uma festa. Esse cara é chato, meu irmão. Vamos ver, vamos ver. Tem que olhar do outro lado, ó, a direita. Eu sei que é do meio, né? Deixa eu ver o que tem ali. Recompensa aqui, ó. Pegou? Peguei, R$1.000. R$1.000 a ordem ali. Não precisa de comprar nada ali. Por enquanto não. Quer fazer mais uma noção? Quer parar? O que você quer fazer? Você que sabe. Você que sabe. Quer jogar outro tiki? Quantas horas aí? Meia-noite e vinte. Quer jogar outro tiki? Pode. Parar aqui? Vamos parar. Uhum. É Paranazão aí. Só para a gravação aqui para o YouTube. Tiofê, tiofê. Obrigado.